Muito bem, pessoal, mais um edital de concurso público divulgado aqui no Rio Grande do Sul. Estão abertas inscrições para o concurso da Procergis, que é a empresa responsável pelos serviços de informática aqui no âmbito do Rio Grande do Sul. A administração pública estadual, quando precisa de serviços envolvendo questão de rede e tudo mais, contrata a Procergis. Então a Procergis é uma sociedade de economia mista, uma empresa que pertence na sua maior parte ao Estado, que vai realizar então este concurso público aqui, que nós temos publicado no site da Fundação La Salle. Esse edital que eu estou mostrando para vocês está no site também da Fundação La Salle. Bom, o Centro de Tecnologia de Informação, que é a Procergis, por ser uma empresa estatal, uma sociedade de economia mista, quem faz concurso para trabalhar na Procergis é regido pela CLT, assim como quem faz concurso para trabalhar no Banrisul, por exemplo. É a mesma ideia, é regido pela CLT. Mas tem que fazer concurso para ingressar, só por concurso que se ingressa aqui na Procergis. E quais são os empregos disponíveis neste concurso público aqui? Bom, para quem é formado em Direito, tem uma vaga para advogado trabalhista. É o advogado que vai atuar justamente nas ações trabalhistas que os empregados da Procergis entram contra a empresa. Advogado trabalhista, então, uma vaga para uma remuneração de R$ 6.358,00, para uma carga horária de 40 horas semanais. Tem uma vaga também para administrador. Para administrador, uma vaga também é essa mesma remuneração. As outras vagas de nível superior são para a área da computação. E aí vão ter três vagas para a área com ênfase em ciência de dados, quatro para gerência de projetos de TI, treze para programação de sistemas na tecnologia Java, seis vagas para a tecnologia Microsoft, uma vaga para tecnologia PHP, uma vaga para visual design, uma vaga para análise de suporte em desenvolvimento Java, duas vagas para ênfase em análise de suporte, em sistemas operacionais, duas vagas para ênfase em arquitetura e infraestrutura, aqui, então, depois uma vaga com ênfase em gerenciamento de projetos na área operacional, duas vagas para nível técnico, para o técnico em eletrotécnica, e uma vaga para nível técnico em operação, esse técnico em operação, com ênfase nas áreas de atendimento, operações ou telecomunicações. Esses, então, são os cargos disponíveis neste concurso para a Procercs. Para fazer a tua inscrição, tu deve acessar o site Fundação Laçal e lá nos concursos, a partir do dia 27 de setembro as inscrições estão abertas e você pode se candidatar. Como é que é a distribuição das provas? O item 6 do edital, lá na página 8, traz quais são as disciplinas cobradas em cada prova. Para nível superior, quem vai fazer para os cargos de nível superior são 40 questões de específicos da área da tua formação, 10 questões de língua portuguesa e 10 questões de legislação. Quem for fazer para os cargos de nível escolar médio e técnico, aí são 40 questões de específicos, 14 de língua portuguesa e 6 questões de legislação. Muito bem, vamos seguindo aqui com a análise do edital. Então, a gente tem aí o quadro das provas, trazendo justamente como que vai ficar, quanto que vale cada questão, qual é a nota mínima para ser aprovado e tudo mais. E vocês percebem aqui que a disciplina de específicos sempre é a que vai exigir uma nota mínima maior, uma pontuação mínima maior para seguir no concurso. Muito bem, vamos dar uma olhada nos conteúdos. Agora nós temos nos anexos do edital, primeiro os requisitos. Se tu quiser ver se tu preenche os requisitos para cada cargo, aqui tem os requisitos específicos. Por exemplo, para o advogado trabalhista, tem que ter nível superior em direito, tem que estar inscrito na OAB e tem que ter experiência profissional de no mínimo seis meses na advocacia trabalhista, incluindo pelo menos a primeira e segunda instância do judiciário. Ações estão na Justiça do Trabalho e no TRT. E os conhecimentos são comprovados justamente mediante o edital realizando a prova. Então é isso que nós temos. O item 11 do edital, que a gente está analisando, traz justamente como que vai ser feita essa comprovação dessa experiência na área que preenche os requisitos. Muito bem. Depois nós temos para o analista técnico-administrador, também exige uma experiência na área e tudo mais. E depois vem todos os cargos da computação, no final também os cargos de conhecimento técnico. Bom, vamos agora ver quais são os conteúdos da prova. E eu já antecibo para vocês que o conteúdo de língua portuguesa, ele é o mesmo para nível técnico e nível superior. É o que a Fundação La Salle geralmente cobra em provas. E para ajudar quem vai fazer esse concurso, nós temos o curso de língua portuguesa com aulas com o professor Juliano Vegas. Ele trabalha todo esse conteúdo, resolve questões da Fundação La Salle, justamente para ajudar vocês a entender bem como que a banca cobra e acertar as questões na prova. A parte de legislação é igual também para todos os cargos. E aqui as aulas são comigo. E nós temos curso com toda a legislação exigida nesse concurso. O que vocês precisam estudar? Constituição Federal. Aqui no edital, a banca coloca toda a Constituição, que tem mais de 200 artigos. No nosso curso, nós não vamos ver toda a Constituição, porque seria um exagero. Nós vamos ver aqueles artigos que a Fundação La Salle geralmente cobra nos seus concursos. Então a gente tem o estudo dos principais artigos da Constituição. Depois, lei de improbidade administrativa, essa a gente vai ver toda, lei de acesso à informação, lei Maria da Penha, estatutos nacional e estadual da igualdade racial, estatuto do idoso, ECA, estatuto da criança e adolescente, lei geral de proteção de dados, a LGPD. Nós vamos ter todo esse conteúdo no nosso curso e, além disso, aqui na bibliografia sugerida tem mais uma lei que não foi colocada ali, que nós também vamos estudar no curso, que é a lei 13.303, que é justamente a chamada lei das estatais. Esta lei traz as regras de funcionamento das empresas estatais. Então a gente também vai estudar ela no curso. Então, para qualquer cargo que tu venha te candidatar, nós temos o curso com a língua portuguesa e com a legislação para ajudar nos teus estudos, um curso bem focado na banca, com muitas questões para vocês treinarem. Da parte de específicos, nós não temos cursos, mas vocês vão ter, então, que por conta própria buscar esses conteúdos e estudar. Aqui nós temos, então, para o advogado trabalhista, o conteúdo programático é bem focado no direito do trabalho. Ele lista, então, inclusive, quais são os conteúdos a serem estudados, todos bem focados no direito do trabalho somente. Depois vem para o administrador. Aqui nós temos vários assuntos no campo da administração. E depois vem as especialidades de computadores, claro, que vão ter, então, os seus conteúdos específicos aqui de desenvolvimento, programação e tudo mais. Bom, essa é a nossa breve análise do edital aqui do concurso da Procercs. Faltou falar somente o dia da prova. A gente tem essa prova prevista para o mês de janeiro. Lá na última página aqui do edital, a gente encontra o cronograma de execução e a previsão, então, dessa prova ser aplicada no dia 23 de janeiro. Então, tem bastante tempo para estudar, bastante tempo para chegar lá sabendo tudo para essa prova. Praticamente, aí, três meses de estudo. E eu convido vocês, então, para virem se preparar conosco aqui no PGF Concursos, que nós já temos o curso com língua portuguesa e com legislação disponível para que vocês comecem agora mesmo os estudos para este concurso.